E aí galera, canal clandestino de Chanel, Chanel, Chanel 5, olha a noizinha mais uma vez, então, já tá amarelo, pode ir embora. Dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, temperatura oito graus, estamos aqui diretamente de Crystal Palace, Londres, né, estamos indo ali para a região de Satão. Semana passada, semana passada teve a eleição e tudo mais, aí o pessoal conservador ganhou, né, aí choveu de comentário aí perguntando o que pode acontecer. Que essa é a parte mais interessante, né, que por enquanto, pelo menos quem segue meu canal aqui, quem segue meu canal, geralmente segue outros também, né, pessoal que mora aqui na Londres ou no Reino Unido. Eu ia passando aqui, tô preocupado com o busão, esqueci do semáforo. E aí galera, ainda não, 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 não dá pra saber o que vai acontecer não, viu. Bom, obviamente, o certo é que agora o que era, né, sai, não sai, sai aquela punhetagem toda ali, agora virou realidade, né. Porque, se eu não me engano, hoje, né, que eu tava até lendo aqui no, 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 na BBC da Vida, É... Eles... Cadê os news? Hoje parece que aprovaram, né, fizeram a votação lá. Tá até aqui, ó. 358 contra 234, né, o que faltava a maioria lá pra votar esse... Esse deal aí pra sair, agora foi aprovado, né. Então, agora já era, já era. É... Obviamente... Bom, é... Vai ser todo mundo expulso, vai todo mundo ficar, vai isso, vai aquilo. Fato é que... Tem muitas áreas aqui que eles precisam de imigrantes, né. Então, tem certas áreas que eles não podem encostar nas pessoas porque... Porque não tem quem faz, né. Eu mesmo, esses anos, tô trabalhando com... Fazendo entrega em obra, esses negócios assim, né. A construção civil não tem um inglês, é... É um ou dois que você encontra lá dentro. A maioria é tudo romeno, né. Romeno, polaco, né, polonês, é... Albanês. Ou seja, gente dessas nacionalidades aí. Então, aquela coisa, o sensacionalismo, né. Que o pessoal joga em cima desses tipos de fatos aí, falando que vai foder com todo mundo, vai mandar todo mundo embora. Se você mandar essa galera toda embora, quer dizer que os hospitais vão ficar vazios, faltando enfermeiro e médico, porque a maioria são estrangeiros. A construção civil vai completamente parar, porque a maioria são estrangeiros. Pra não falar em outras áreas, né. Tipo, a Stolbart, por exemplo, vai falir, vai acabar de quebrar, porque já tá falindo, né. Mas, que é uma empresa de transporte, é a maior empresa de transporte do Reino Unido. Porque uma grande fatia dos funcionários, né, são poloneses, né, da Polônia. E por aí vai, né, a lista é enorme, né. Então, assim, não pode, né. Não pode acontecer. Obviamente, aquele lado, aquele fator imigrante sem vergonha que vem aqui pra sugar, Ah, é, aí, aí já, assim, esse pessoal aí vai complicar, né. Eu tinha, eu tenho, né, um conhecido meu, né, até amigo, né, posso falar assim. Ele veio pra cá alguns anos atrás e já começou, e viu como é que funciona o sistema aqui, e já começou aquela... A dar aquela mamadinha, né, já pegava um benefíciozinho daqui, da casa, disso, da escola, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né. Então, assim, e depois que voltou o projeto de saída, né, que fez o referendo e tudo mais, já lá atrás, lá, né, três anos atrás, já começaram a cortar um monte de coisa. E ele foi um desses, né. Ou seja, o país que era uma maravilha pro cara, o cara falou que isso aqui era o paraíso, que ele nunca iria voltar pra Itália, na hora que ele viu a realidade dos fatos que o cara teria que se fuder trabalhando, igual, a maioria, né, ele... Não, isso aqui não presta, não. Pra mim ganhar esse salariozinho aqui, eu ganho lá na Itália, ele vende de boa. Porque, obviamente, ele tava aqui chupando a teta do governo, né. E foi embora, foi embora. É, muitos, assim, foram embora, tão indo embora também, né, porque tão cortando, né, tão literalmente cortando. Eu não tiro a razão, pra mim sim tá mais que certo. Porque eu vejo muitos que chegam no outro dia, já vai lá no... Eu vi com meus olhos, né, eu ir lá na... Lá onde tem o órgão do governo, né, da prefeitura, no caso, né, ver, gente, que mal fala inglês direito, batendo o pé na mesa lá, querendo, eu quero a casa, eu quero a casa, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, tipo assim, o cara já sai de lá sabendo que aqui tem esses benefícios e já quer chupar na teta, né. Então, esses aí vão ter problema. Esses aí literalmente vão ter problema. Por sorte, né, porque alguém paga, né. Então, no caso, é quem tá trabalhando. Eu que tô trabalhando, você que mora aqui que tá trabalhando, tá pagando a taxa direitinho, você tá mantendo esse pessoal aí. Na minha região onde eu moro ali, tem um alto índice de... de... claimers, né, de gente que pede o benefício, né. Obviamente, a taxa da casa vai lá em cima. Então, fica... Você tem que pagar. Eu que tô pagando a taxa da minha casa, tem que pagar pra aquele outro que mora do lado da minha casa, você vê lá o pessoal, tá lá sem fazer nada. Esses são ingleses, né. Não são estrangeiros, mas... Tem muito inglês também que vivem aí nessa mamata, né. Eles ficam lá do lado, lá, sem fazer nada o dia todo. E eu tenho que me fuder aqui 15 horas no caminhão pra, né, pra manter minha casa, pagar minhas taxas e tudo mais. Esses aí... Inglês não, porque os caras é daqui, né. Então vai mandar o inglês embora pra onde? O cara é daqui. Esses aí não tem... Não faz nada, não acontece nada. Mas os estrangeirados aí que vêm e acham que, né, é... Tá no país das maravilhas, esses aí vão se fuder. Porque o governo já tá cortando. Então... Já mudaram a lei pra você começar a pedir alguma coisa, você já tem que tá pagando taxa aqui durante 4 anos. É... E por aí vai, né. Então já mudou muita coisa. Questão se vai mandar embora ou não. Eu creio, eu. Penso eu. Opinião própria minha, pessoal minha, quem tá trabalhando, quem paga a taxa, quem faz as coisas certas, tá... Não... Eu não penso que ninguém vai ser encostado, né. Então... Já lá na... Quando fizeram o Brexit lá, aquela coisa, fizeram o referendo e tudo mais, já fizeram algumas... Algumas leizinhas. Vou ter que cortar, eu ia fazer o vídeo sem... Pegar aqui pra Croydon. Deixa eu atender isso aqui, porque... Então, ó... Colocou? Ô, bom demais. Então você já... Agora você já tá passando um nível superior do profissionalismo. Que é esse lugar aí é foda, viu. Pior que esse daí? Ô, candental... O negócio de candental é pedreira, viu. Não é pra qualquer um, não. Então... Melhor. Era mais fácil, eu sei. Eu sei. Bom demais. Bom demais. Não, esquece aqui, não. Esquece aqui, não. Esquece aqui, não. Não, 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 não. É o José trabalhou lá dentro, então, assim... Ele tem as regras todas deles lá, que eles querem, né. Mas pra gente, assim... O importante é que você controlou que a temperatura tá certa e... Que você assinou lá atrás, lá. Quando você sair, o horário e tudo mais. O resto... Pode ficar tranquilo. Não precisa... Não precisa esquentar a cabeça, que você não. Controla se eles vão colocar o lixo dentro e... E... Se não... Você já sabe lá o procedimento, né. De toda forma, quando você estiver chegando lá perto, lá, você me dá um toque. Quando você estiver entrando, lá, você me dá um toque. Eu te explico disso. Se tiver alguma dúvida, eu te explico lá. Beleza? Vai. Obrigadão, hein. Vai. Tchau, tchau, tchau. Um caríssimo motorista nosso aqui. Ele tá no negócio na loja de Candental, que é... É... É pedreira lá. O lugar é muito ruim. Tem vídeo aí no canal, aí, também. Candental. E como eu tava falando, é... É... Eles, quando fizeram o referendo, já começaram a modificar algumas leis lá. Pediram alguma coisa, né. Agora tem o Settle Status lá, que a gente já fez. Que eu fiz o meu. E já tem aquele... Aquele permanente, né. É... Eu posso fazer o pedido da cidadaninha. Mas vamos acrescentar mais um passaporte aí na nossa lista. E... Fiz, né. Fiz o pedido, tudo mais. Não... Responderam depois de... Acho que uma semana. Acho que chegou nem uma semana. Já responderam, confirmando que... Né. Que tava tudo ok. Que... Foi aprovado. Que... Né. Que qualquer filho meu que nascer aqui no Reino Unido... Já tem um que nasceu aqui, já. Mas qualquer filho meu que nascer no Reino Unido, agora, já pega automaticamente a cidadaninha. Cidadania Britânica. E que o ano próximo eu posso ir lá fazer o pedido da... Da... Naturalização, né. No caso, fazer o pedido da cidadania. Então... Tem um procedimento pra fazer lá. Um curso... Um curso, não. Um exame de inglês, né. Pra ver o... O nível que eu tenho. Tem que ser no mínimo, acho que B1, B2. Se eu não me engane. Né. O mínimo que pode ser. Que é quase básico, né. Digamos, meio que intermediário. E... E a outra prova, que é aquela mais canseira. Que é a de conhecimentos gerais. Que... Eu comprei uns livrinhos pra ler. Eu já tô lendo aí, já. E que a maioria dos pessoal que eu conheço. E que são ingleses nascidos aqui, tudo mais. De gerações, gerações, gerações. Nem eles sabem a resposta. Então... Já fiz um teste lá no Dave. Lá na... Com os motores lá do Steve, tudo mais. Lá um pessoal... Até com quem já estudou aqui mesmo, né. Que é formado, tudo mais. Muitas respostas, eles não sabem, né. Então, pensa a gente que não nasceu aqui nem nada. Tem que tá agarrado num livro lá, estudando... Ahn... O Henry VIII, não sei o que. Ou a Elizabeth, não sei o que, lá das quantas. O Bloody Mary e... E o caralho A4, né. Então... Por enquanto é isso aí. Se alguém tiver falando que vai ser isso, vai ser aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Deixa um créditozinho de desconfiança. Porque não dá pra saber, né. Eles não falaram nada assim. Ou vamos mandar você embora. Não tem isso, né. Ninguém falou nada disso, né. Então, obviamente, tem um risco de recessão econômica. Pode ser que melhore de uma hora pra outra também. Pode ser que piore. Pode ser que piore. Pode ser. Pode ser. Então, assim. Deixa aquele ponto interrogativo bem grande, né. Pode ser qualquer coisa. Pode ser que, sei lá, quem entra aí e seja um nacionalista do... Fudidão e... Foda-se. E sai todo mundo. Se fizer uma coisa dessa, o país afunda. Porque a mão de obra estrangeira aqui é forte, então... Pode ser que... O cara que entre também... O cara que entre. Esse que tá aí já, né. Ou futuramente o próximo que for vir, Que aí já tá desligado da Europa, né. Então, assim. Já tá com as mãos mais livres. Podem fazer lei de acordo com aquilo que eles querem, né. Pode ser que mude também futuramente. Ninguém sabe. Não dá pra saber. Não dá pra falar que vai ser assim, né. Porque nem eles aqui sabem, né. Então... Fica aí. Se alguém falar que vai ser assim, assim, assado... Eu teria... Como se diz, né. Uma certa desconfiançazinha. Vídeos aí eu já vi vários, né. Tem pessoas que fazem vídeos aí relacionados aos fatos certos, né. Aquilo que realmente tá... Em base naquilo que tá realmente acontecendo. Já tem muitos aí que já tá muito... É... Você escuta assim, aí. Você fica... Eita tia! Eita porra! Tá demais! Muito achismo, né. Eu acho, eu acho. Ah, eu acho. Muito achismo, né. Tem alguém que tem uns achismos ainda. E ainda jogam um toque de certeza em cima que vai ser assim, né. Então... Toma em cuidado com isso daí, né. Tem gente que tá chegando aí até hoje, né. É... Obviamente tá mais complicado a questão de abrir conta. Tirar aquela... Pra onde que é aqui? Satã. Direto. Abrir conta no banco. É... Tirar o... O... O Shuras Namba, né. Que é o código que ele... Seria tipo um CPF daqui. Eles tão ficando mais chatos. Mais rígidos em questão disso aí, né. Tem muitos que eu conheço aí que tá tendo problema, né. Pra ir lá fazer o booking. Depois vai lá fazer entrevista. E dar alguma coisa de errado. Manda uma cartinha pra trás lá falando que não deu certo. Conta no banco. Tem que tá isso. Tem que tá aqui. Tão assim umas frescurinhas agora que não tinha, né. Que eu cheguei. Tinha mau endereço direito. Já me deram conta. Cartão de crédito. Já me deram isso. Já me deram aquilo. Já me deram insurances. Não, mas tudo, né. Vai trabalhar, filho. Vai ser feliz. Eu não tive problema nenhum. Teve muitos que falaram aí que... Os bancos começaram a mandar carta pra... Pra controlar, não sei o que, né. Ah, tá vendo? Ah, o Brex aí já tá boicotando. Já tá isso aí. Eu nunca recebi carta nenhuma nem da Barclays, nem de ninguém. A minha conta é da Barclays, né. Então, eu nunca recebi carta nenhuma nem falando isso, nem falando aquilo. Nunca recebi nada delas, né. Então, eu pessoalmente, né. Eu nunca recebi nada. Gerente nunca me ligou pra ir lá falar, conversar. Ô, peraí que tem que, né. Vai ser, se é estrangeiro, então vai ser isso. Não. Porque eles me mandam direto lá e carta oferecendo empréstimo, né. Quer pegar 10 mil? Quer pegar 5 mil? Quer pegar 20 mil? Pega esse dinheiro aqui, ó. Pega o dinheiro, pega o dinheiro. Ó, vamos aumentar o seu... É... Quando a conta vai, né, abaixo do zero ali, né. O overdraft, o over, não sei o que lá. Ah, vamos colocar lá 4 mil. Se você precisar, tá lá, né. Então, sim, vocês me mandam direto, mas carta falando que vai piorar isso, vai complicar aquilo e eu nunca recebi. Eu, eu, Santos, né. Henrique das Quantas Santos. Então, eu nunca recebi. Já teve pessoas que... Ui! Ué, por que você não foi? Quase que eu te empurro, hein. Então, sim, teve pessoas que já receberam, né. E eu falo nada contra, porque eu, eu nunca recebi. Aqui, agora, é... Direito aqui, né. Vambora. Vamos seguir nessa... Essa rota aí. O tio já sabe, né. Aqui, lá, pra fortalecer amizade. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Fazer outro vídeo aqui, chegando lá no supermercado, fazendo a manobra, aquela coisa toda que vocês gostam. Fumbo! Tchau, tchau.